Música Estamos mais uma vez participando da Expo Revestir Que é a principal feira e evento do setor É muito importante para nós o contato com os arquitetos Escritórios de engenharia, construtoras e lojas Que esse evento propicia Tem sido para nós um fator determinante no sucesso da empresa A participação e os contatos que nós geramos aqui Música Na América Latina como um todo Não há evento comparado com a Expo Revestir Por essa razão que a cada ano que passa O nosso número de visitantes, de contatos e prospects Vem aumentando Música O crescimento das feiras nos últimos anos É em função da qualidade dos expositores Assim como do público que a visita O investimento aqui com certeza gera retorno Razão pela qual acredito que está cada vez mais disputada A presença de uma marca expondo aqui na feira E também os profissionais reconhecem a qualidade da feira E o número de visitantes cresce a cada ano Música 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 Música